Eu desço, desço a solidão Espalho, coisa, sobe o chão A ver dos detalheiros todos Pra me torturar Fotografias reportadas Em jornais de folhas A me iludir Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Mas para o balanço de canhão Em luta, pois, existe um granfizer Há tantas e lembras velhas Sem um pólibri Quero usar Quem sabe Uma camisa de força Pode vermos Mas não vou passar de nós Apenas um cigarro Nem vou me deixar Nascendo assim O meu batom Agora eu pego Quinte anos De pai That's over, baby Vai me explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Nem vou me beijar Nem vou me beijar Gastando assim O meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E se seca porque o sexo É um assunto popular Mais Estou indo embora, baby Mais Estou indo embora, baby Mais Estou indo embora, baby Mais Mais Estou indo embora, baby Mais Estou indo embora, baby